O negócio é forte Eu gostaria que fosse a minha mãe, sinceramente Que legal, que legal Olha aí, olha aí que legal Olha aí que legal Olha aí A sensação é como se você tivesse Como se você tivesse descendo de um paraquedas É alto, a pessoa pode até lá em cima Pode também ir no chão Olha aí, gente Aí vai um instrutor com você Parece que são uns 70 dólares, parece E é um barato É um barato mesmo Uma coisa fantástica Eu vou arruquear aqui para mostrar aqui maiores detalhes Aqui a Sandra E aí, Sandra, tu vai mesmo? Vai, a Sandra vai Aí agora terminou aqui Deu uma pausa aqui Mas muito leve Sandra, e aí? O que você achou, Sandra? O que você achou? Vai? A Sandra vai Ok E aí E aí